A cidade recebeu um desfile cívico logo pela manhã. O evento fez parte das comemorações que marcam os 98 anos de Trindade. E amanhã nós encerramos a programação do aniversário com o Balanço Geral. Uma grande festa com serviços de saúde, de embelezamento, brinquedos para as crianças, shows. A montagem da estrutura está a todo vapor. O palco está praticamente pronto e agora estão sendo instalados as luzes e o telão. O próximo Balanço Geral nos bairros é às 8 horas da manhã neste sábado e promete muita diversão e prestação de serviços. A prefeitura da cidade está cuidando disso. Os trailers que vão trazer atendimento com médicos e dentistas já estão no Parque Municipal Lara Guimarães, que é onde vai ocorrer o Balanço Geral nos bairros. E o projeto Sesc nos bairros também vem com novidades para essa edição. Vai ter um espaço para as crianças e outro para cuidar da saúde da mulher. Vários exames aqui serão realizados. Testes de glicemia e colesterol, aferição de pressão arterial e viagem com o Sesc. Estaremos divulgando várias oportunidades do nosso Sesc Turismo. A saúde da mulher estaremos fazendo também, atendendo um número grande de mulheres. E também haverá um espaço muito importante, que é o espaço de contação de histórias, onde teremos leituras de livros, periódicos, jornais de bis. Os bichinhos de estimação também têm vez. O projeto Anjos Peludos nos bairros cuida desta parte. Traga o seu bichinho. Se tiver com algum problema de saúde, problema de pele, vem aqui que nós vamos estar aqui à disposição durante o evento. Orientação veterinária gratuita amanhã no estande do Anjos Peludos. O projeto A Última Pedra vai ajudar quem quer sair de qualquer vício. E se você deseja ter o nome do pai nos documentos, é só se programar para ser ajudado pelo projeto Pai Presente. Precisa, no caso, de trazer os documentos pessoais, a certidão de nascimento do filho que quer ser reconhecido. E lembrando que caso o pai tenha dúvida em relação à paternidade, nós disponibilizamos o exame de DNA totalmente gratuito. A Faculdade Fã Padrão vai cuidar da beleza dos nossos participantes. Corte, escova de cabelo, hidratação, limpeza de pele, designer de sobrancelha e muito mais. Tudo de graça. Professores e alunos atendendo na estética, atendendo na orientação jurídica, na brinquedoteca e na saúde. Tudo com serviços gratuitos, muito profissional, para atender você que vir para participar conosco desta edição do Balanço Geral. A rede de supermercados Tatico, que conta agora com uma nova loja no Portal Shopping, vai distribuir 50 vale-compras. Um evento deste porte, só mesmo com o apoio de grandes parceiros. E a irmã Soares, claro, mais uma vez, estará presente. Mais um Balanço Geral, e agora em Trindade, em comemoração ao aniversário da cidade, e convidando o povo de Trindade, regiões, para comparecer lá, que vai valer a pena comparecer ao evento. Mais um grande evento, Balanço Geral e Irmã Soares. Tudo ao som de Marcela Murphy. Você não deu valor, usou e abusou, nunca soube me amar. Wander e Lourenço. Agora tu não surta, bebê. Eu não tenho culpa se ela fez muito melhor do que você. Túlio e Max. Não vai ficar por isso mesmo. Assumo que a dor de cotoveira fez. Sei que ele vai errar com ela. A cantora gospel Celine Gouveia. Eu escolho amar, eu escolho confiar, eu escolho adorar. E a dupla, Maurício e Eduardo. Vou devolver sua sacanagem, forma de amor. Aonde você pôs um gelé, levou pra pouco. Aí eu quero ver você ficar, não vai evitar. Aí eu quero ver. Um evento completo, para fechar com chave de ouro as comemorações. Eu conto com a presença de todos os trindadenses, para comemorarmos os 98 anos da nossa cidade de Trindade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.